Jogar um balde de água fria na correção do FGTS. Quer saber mais sobre esses detalhes importantes? Vem comigo neste vídeo para ficar sempre muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. É exatamente isso, jogar um balde de água gelada no tema chamado correção do FGTS. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o presidente, quem tem o poder de colocar uma matéria para ser apreciada, para ser julgada, ele acabou respondendo que vai aguardar a manifestação do Congresso Nacional, dos deputados e os senadores, pois ele acredita que lá existem várias matérias que estão tratando da correção do FGTS. E o fórum adequado para tratar desse assunto é exatamente lá. Só que o ministro esqueceu que tem uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, que é a ADI 5090, está lá no STF, já tinha data para ser julgada, era dia 13 de maio de 2021, foi suspenso o julgamento e agora simplesmente ele disse que não vai colocar em pauta para votação, para apreciação, para julgamento, pois aguarda a apreciação do Congresso Nacional. É um verdadeiro absurdo. Nós sabemos que o Congresso Nacional não age com facilidade, com velocidade, quando as matérias são relacionadas ao direito do trabalhador. Nós sabemos exatamente disso. Se houver qualquer ponto contrário a isso, se algum deputado se sentiu constrangido ou ofendido com essa minha fala, por favor, fique à vontade para responder e me apresentar fato concreto de análise de projetos de lei ou de alteração na legislação que possa ter tido uma velocidade de aprovação para beneficiar os trabalhadores. Não há mesmo. Eu posso lhe garantir. Não há. O que nós temos aqui diante desses fatos é uma indecisão, uma incerteza. Aumentou a impossibilidade de termos um resultado da correção do FGTS em 2021 com esta manifestação daquela pessoa que é o responsável e pode colocar esse assunto em pauta para julgamento. Infelizmente, é uma notícia que nós temos aqui, que é um balde d'água gelado na correção do FGTS. Agora, comenta aqui, o que você achou de tudo isso? Você acha que o STF deve realmente aguardar, continuar aguardando a manifestação lá do Congresso Nacional, dos senadores e dos deputados? Ou você acha que ele deveria colocar essa matéria em votação, em apreciação, em julgamento para decidirmos de uma vez por todas se o trabalhador tem ou não tem direito à diferença dessa correção do FGTS? Aproveita para dizer também o seguinte, olha, você achou que este conteúdo foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.